Agora no TBC2 está na hora de TBC no Campo. Quem traz todas as informações é Bruno Reolon. Olá amigos e sejam bem-vindos ao TBC no Campo. Pessoal, a estimativa da exportação da soja para novembro, baseada na programação de embarque dos portos, ela pode chegar a 762 mil toneladas, segundo a NEC. Esse montante representaria um recuo de 64,9%, comparado às 2,172 milhões de toneladas que foram embarcadas em outubro. Esta vai ser a sétima redução mensal, seguida pelas exportações do país. Considerando os volumes previstos para o embarque em novembro, o Brasil já acumularia cerca de 82,129 milhões de toneladas. Sendo que esses volumes fechados de janeiro e outubro, eles correspondem a 81,366 milhões de toneladas. Esses números atuais da entidade são bem parecidos com os divulgados pelo Ministério da Economia. Ao todo, o país exportou de janeiro a outubro mais de 81,4 milhões de toneladas para o mundo, dos quais 73% foram para a China. Em 2019, no mesmo período, a participação chinesa nas compras da soja em geral do Brasil era de 76,5%. Já em 2018, o Brasil tinha vendido 80,6% de toda a soja para os chineses. E aí E aí E aí E aí E aí